Dois homens em situação de rua são achados mortos dentro de carro que fica na porta de uma delegacia no Jardim Tiradentes. A polícia trabalha com duas hipóteses. Eles podem ter morrido por intoxicação, já que faziam comida dentro do veículo, ou então por conta do calor. Gente, pode ser a causa da morte desses dois homens. A Guarda Civil de Aparecida de Goiânia encontrou as duas vítimas desacordadas, sem sinais de violência, dentro deste carro. Um dos moradores em situação de rua estava deitado no banco de trás do veículo e o outro no assoalho do passageiro. O socorro foi acionado, mas eles já estavam sem vida. A polícia suspeita que os dois podem ter sido intoxicados pelo vazamento de gás de um pequeno botijão que era usado para fazer comida. Uma das vítimas foi identificada apenas pelo primeiro nome. Arnaldo, conhecido aqui na região como Risadinha, chegou aqui no Jardim Tiradentes há mais ou menos seis meses. E esse carro servia como uma espécie de moradia para ele. Dentro, roupas, calçados que ele usava. Segundo os moradores, recentemente, Risadinha apareceu aqui na região na companhia de um outro morador em situação de rua. E a partir daí, os dois passaram a dividir o espaço dentro do veículo. Essa costureira que mora em frente ao local onde os corpos foram encontrados, disse que conhecia Risadinha e que sempre gostava de ajudá-lo. Tranquilo, eles eram bem tranquilos, de boa. Aí, às vezes, eles pediam água para a gente, comida, a gente pegava e dava para eles, eles agradeciam. Sempre, então, eles ficavam dormindo nesse veículo? Sempre, toda noite eles tomavam aí. O que o senhor acha que pode ter acontecido? Eu acho que pode ter sido por causa do calor, né? Porque disse que, eu fiquei sabendo hoje, que tinha um deles que estava internado e tinha saído do hospital. Aí, eles deveriam estar aí dentro bem na hora do calor, né? E não conseguiram sair. Vários veículos estão abandonados nesta rua do Jardim Tiradentes. Eles estão ao lado de um muro de uma escola estadual e na frente do 6º Distrito Policial. Ao todo, são 17 veículos que ocupam praticamente toda esta calçada e parte da rua. Eles foram apreendidos devido a algum tipo de irregularidade ou depois de confrontos com a polícia. Como a gente observa no parabrisas desse carro, marcas de tiros. Esse tipo de situação vem preocupando bastante os moradores, que não escondem a sensação de insegurança. E a gente vai passar na rua, quer dar uma volta numa pista de culpa ali, vai passar, não sabe se tem alguém escondido aí, sem falar que vai começar a chuva agora, o risco do mosquito dar dengue, dar uma dengue aí. E a gente não quer andar na calçada, a calçada está ocupada, né? Por esses carros. Eu acho que esses carros não tem tagline. Isso aqui é uma vergonha para o nosso setor, para os órgãos competentes aqui. Eu acho que tem que retirar isso daqui, sim. Os corpos das duas vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal de Aparecida. Nossa, que tristeza morrer dessa forma. E o que o morador disse é verdade, tem que tirar esses carros, né, gente? Não dá para ficar aí na calçada, não, atrapalhando como se fosse depósito de veículo. Não dá, não é local apropriado, a gente sabe disso.